Olá, meu nome é doutor Arnaldo Tamizo e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dos equipamentos usados na área de ouvido, nariz e garganta. Aqui nós temos uma fibra cirúrgica rígida, que serve principalmente para cirurgias nasais. É uma fibra iluminada na ponta e nós operamos olhando para a TV e ela, por possuir uma alta resolução, proporciona um melhor campo cirúrgico. Aqui nós temos uma mesa cirúrgica montada com os principais equipamentos para cirurgia na área de ouvido, nariz e garganta. Microscópio binocular usado principalmente nas cirurgias otológicas. Esse é um microscópio já mais avançado e ele proporciona para o cirurgião. Como o ouvido, os ossiclos são muito pequenos, as cavidades dentro do ouvido onde você vai operar são muito pequenas, ele proporciona uma visão muito boa do campo cirúrgico. Eu quero falar desse aparelho. Esse aparelho é um videolaringoscópio. Então, quando você tem a intubação do paciente, ele te proporciona uma melhor visualização da garganta e aonde vai passar o tubo dentro da boca. Música Música Música